Música Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a Deus Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos E de novo reuniu tanta gente Que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo Porque diziam que ele estava fora de si Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muitas vezes nós não compreendemos Quando o outro quer ser inteiro de Deus Então os parentes de Jesus não entendiam Porque muitos não sabiam que ele era o Messias Não sabiam que ali estava aquele que tinha o poder De tornar a vida do homem uma nova dimensão Uma nova aliança Jesus estava ali para fazer a nova aliança de Deus com os homens Ensinar os homens Ensinar os homens a viver como filhos de Deus Porque nós não compreendemos essa dimensão da nossa filiação Nós entendemos a nossa filiação humana Mas a filiação divina a gente não entende muito bem Parece que é muito distante, é muito longe Parece que Deus não participa da nossa vida Parece que foi uma inserção Parece que a gente foi inserido no reino de Deus E não Toda a história começa lá no livro dos gêneros Contando que Deus fez toda a natureza Primeiro fez o sol, fez a lua, fez o mar, fez a terra Depois fez os animais E por fim resolveu fazer o homem E quando vai fazer o homem O faz a sua imagem e semelhança Porque quando Deus vai fazer o homem Lógico, está lá o Pai O Filho e o Espírito Santo Estão as três pessoas Por isso que está escrito lá Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Então Deus não fez sozinho Porque o Espírito Santo foi soprado Ele que dá a vida Ele que deu a vida Então, no momento que Deus faz o homem Ele sopra sobre ele e coloca o seu Espírito Coloca a alma do homem Então, cada um de nós somos esta graça A fecundação, a genética, o biológico é do pai e da mãe Nós temos 23 como somos do pai e 23 da mãe Mas a alma e o espírito vem de Deus Então, Deus participa da nossa vida Desde a fecundação Por isso que a igreja é contra o aborto Porque a fecundidade é do pai e da mãe Mas a alma que está em você Ela é de Deus Foi dada por Deus Então, não foi achada em uma lata de lixo Não foi achada em outro planeta Não veio de outra pessoa Vem diretamente de Deus Está lá em Isaías 41 42, de 1 a 4 Vai mostrar que a alma é de Deus Então, por isso nós temos esta filiação Por isso Deus participa da nossa vida Desde o início Não é algo assim colocado depois Não Porque a hora que morrer este corpo físico A nossa alma vai diretamente Está lá na carta aos hebreus Que nós estamos lendo esta semana A nossa alma já vai subir Ela vai subir ao céu E vai ser julgada Porque a alma é imortal É ela que Deus vai dar um destino Ou vai entrar no céu Ou vai para o inferno É ali O julgamento vai ter Assim que desfalece nosso corpo Hebreus 9, 27 Vai mostrar Porque a nossa alma Quando ela Quando morre o corpo físico Ela vai para Deus E quando chegando ao céu Nós recebemos um corpo novo Um corpo espiritual Para viver a eternidade Ou seja, no céu Ou seja, no inferno Então nós temos Apenas um destino O céu O outro não é destino O outro é desgraça Você quer saber Uma desgraça grande é essa Inferno Então nós vivemos Por isso nós trabalhamos Por isso a palavra de Deus Hoje nos mostra A primeira carta Que nós estamos vivendo Esta aliança de amor Com Deus agora Porque a primeira aliança Que foi feita no Monte Sinai Entre Moisés e Deus Para tirar o povo do Egito Da escravidão Deus realizou a primeira Aliança de amor com o povo Mas eles perderam Se deixaram dominar pelo pecado Pela fraqueza Pelas misérias E acabaram destruindo Aquela aliança E tornaram novamente Cativeiro Foram para a Babilônia E tornaram escravos Novamente do pecado E da miséria E Deus Nesse tempo Resolve fazer Uma nova aliança Com Cristo Por isso Não é mais o sacrifício De bode De touros Que purifica o homem Mas agora O sangue redentor de Jesus Deus envia seu filho Para salvar o homem E as vezes nós não compreendemos Essa salvação também Porque o Senhor veio Para reconciliar o homem Com Deus Nós tínhamos perdido Quando nós pecamos Nós estamos brigando com Deus Nós não aceitamos viver bem Parece que a gente gosta De viver mal Parece que a gente gosta De viver na tristeza Porque a gente briga A gente arruma tristeza A gente xinga A gente arruma tristeza A gente vai para Rouba Arruma Desgraça A gente mente Arruma problemas A gente vai para o vício Arruma escravidão Para a nossa vida Tudo que a gente faz de errado Só vai fazer mal a gente Mas parece que a gente gosta De viver mal Cada situação que a gente coloca Dentro de nós Que nos separa do nosso irmão Nós estamos dizendo Eu não quero viver bem contigo Porque Deus nos quer Amando o outro Nos quer viver no bem com o outro Viver no bem na nossa casa Na nossa família Nos nossos relacionamentos No nosso trabalho Sendo honesto Trabalhador Digno Bom filho Bom esposo Boa esposa Um bom homem Produzindo coisas maravilhosas Nós estamos aqui Para fazer coisas maravilhosas Por isso Esta graça que Deus Coloca para nós Esta dimensão Esta filiação Que nós vivemos Porque Deus faz tudo E vê que é bom E nós nascemos Para fazer tudo E ver que é bom O que nós fazemos Nós não nascemos Para viver mal Por isso Esta aliança De amor Esta graça Por isso Este sacrifício De Jesus Nos redime Para isso Para a gente Voltar A viver bem A ser esta família De Deus A ser este homem De Deus Feito a esta graça Vivendo Já sabendo Que nós temos Que um dia Sair deste corpo Nós vamos sair dele Nós vamos deixar ele na terra E vamos subir Para receber um corpo Um corpo glorioso Um novo corpo Para viver O céu Para viver A glória A nossa glória Começa aqui Nós estamos aqui Para plantar glória Para plantar coisas Maravilhosas Para fazer da nossa vida Algo extraordinário Como o Santo Inês Que nós estamos Celebrando hoje Ela não quis Só viver Aqui Ter um pai Uma mãe Irmãos Ter amigos Estudar Fazer todas As suas atividades Ela quis ser Mais Mais de Deus Para viver Com todos Não ser apenas De uma pessoa Existem pessoas Que vão casar Existem pessoas Que não vão casar Que são consagradas A Deus Por isso que na Canção Nova Temos aí Quase mil Quatrocentos consagrados Que o quê? Alguns são casados Outros solteiros Que ainda podem casar Que ainda podem casar Outros são celebratários Que vão Dedicar a vida inteira A Deus Então Mas é uma escolha Tem pessoas Que não nasceu Para casar E como o Santo Inês Não queria casar E como eu também E como eu também achava Que eu não devia casar Se eu não fosse padre Eu ia ser solteirão Porque eu não tenho Vocação para casar Eu não me sentia Chamado ao casamento Muitas vezes assim A gente às vezes Não sente chamado Para o casamento Tem pessoas Que gostam de trabalhar Gostam de estar Tem mulheres Que dediquem a vida A família O pai A mãe Aos irmãos Cuida de todo mundo Não se sente chamado Ao casamento E outras pessoas Acham que devem casar Ter sua família Que maravilha Tem gente que É um casamento maravilhoso Mas Santo Inês Preferiu Essa dimensão De viver Por isso Jesus Lá em Mateus 12 Vai dizer Tem gente que nasceu Eunuco Que vão nascer Se não vão casar Outros Não vão casar Porque machucaram Sofreram Passaram por humilhação E ficaram revoltadas Com o relacionamento Foram machucados E não vão casar E outros não vão fazer Por causa do reino de Deus Quem tem ouvidos Para entender Entenda Então Santo Inês Quis viver Essas três dimensões Então esta graça Que nós temos Que Deus dá Para que a gente Viva bem Toda esta dimensão Da nossa vida O importante É que eu saiba Que é importante Cuidar da minha vida Física Do meu corpo Espiritual Do meu corpo Emocional Do psicológico E do meu corpo físico Porque tudo isso É importante Para nós Então Deus nos trouxe aqui Para reacender No nosso coração Esta chama de amor E esta chama de graça Para que a gente Viva bem A nossa vida Sabendo Sabendo que Deus Participa dela Desde o momento Da fecundação Deus não Não foi só ali Na cruz de Cristo Não, ali foi A redenção A vida nova Que Deus te resgata Para uma aliança De amor eterno E que nada Pode romper Esta aliança Da parte de Deus O céu está pronto Para mim E para você Agora é preciso Que nós o conquistemos Que nós queremos viver Este céu aqui Para viver o céu lá Você tem um jardim De Deus para cuidar Que é a sua vida Tem um jardim de Deus Que é a sua família Tem um jardim de Deus Que é a sua casa Seus amigos Tudo isso É o começo Do jardim de Deus Para nós Aqui neste mundo E a gente vê Tantas coisas Bonitas e maravilhosas Que a gente é capaz De fazer Quando a gente deseja Nós somos capazes Então nós vamos pedir Essa graça de Deus Hoje para mim Para você Que a gente possa Reacender no nosso coração Esta graça Fecha teus olhos Por um instante Vamos pedir Este Espírito Santo Que reacenda Em nosso coração Esta chama de amor Que estas palavras Caiam no nosso coração Se antes a gente Não compreendia Como que Deus Participava da nossa vida Agora nós o compreendemos Que a alma Que está em nós Ele enviou Pura Santa E maravilhosamente Santificada Porque todas as virtudes Que estão em Jesus Todas as virtudes Que estão em Nossa Senhora Mesmo jeito Que Jesus foi fecundado No seio de Maria Nós fomos fecundados No seio da Nossa Mãe O mesmo Espírito Que entrou em Jesus Para fecundar O seio de Maria Fecundou cada um de nós Também O mesmo Espírito A alma que veio de Deus Que adentrou Nos santos Também adentraram em nós A pureza Que está em todos Os santos e santas As graças Que estão Em cada um deles Como o Santo Inês Também está em nós Eles quiseram Lapidar a sua vida Para viver A entrega a Deus Nós te pedimos Nós te pedimos também Só esta graça Para os nossos corações Que o nosso olhar Nossos pensamentos E desejos Sejam purificados E santificados No céu Nós te agradecemos Por este dia Tão maravilhoso Que o Senhor Nos reúne Na sua casa Para nos ensinar A viver esta vida Plena e bela Cançãonovaplay.com Assine já